Vamos saber agora os números do último boletim epidemiológico da Covid-19 em todo o estado, divulgado ontem à tarde. O Willem Stavares traz os detalhes pra você. De acordo com os dados epidemiológicos divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde, desde o início da pandemia até agora, são 180.103 casos. Os casos suspeitos são 11.842. Estão recuperadas da doença 171.763 pessoas. No total, são 4.381 óbitos. Em isolamento domiciliar, estão 3.256 pessoas. Nas últimas 24 horas, foram confirmadas mais 17 mortes, sendo 9 na capital e 7 no interior do estado. A faixa etária das vítimas é entre 46 e 79 anos. No Jaraguá, Willem Stavares.